Olá, bem-vindos ao Aeroporto da Criação, que é uma série de vídeos onde eu vou dissecar algumas composições minhas em bastante detalhes. Para você que não sabe nada de música, mas que quer conhecer o interior do processo criativo, para você que já toca e quer algumas dicas de composição, e para você que já compõe o que quer evoluir, ou que quer ensinar isso também para outras pessoas. Durante os vídeos eu vou apresentar apenas pequenos trechos. Então, neste vídeo aqui lá embaixo vai ter um link para você poder ouvir a música completa, às vezes até em mais de uma versão. A minha sugestão é que você ouça antes do estudo e depois do estudo você torne a ouvir para você fixar. São quatro etapas em cada música. Primeira etapa eu vou analisar o roteiro, as motivações, as formas que eu escolhi para esses processos. Vai ter um link aqui também no vídeo, onde você pode baixar o guia de composição Aeroporto da Criação, que é um texto onde está tudo mais detalhado e tal. Daí eu vou fazer a análise da letra, quando tiver letra, os aspectos linguísticos, formação das estrofes e tal. Depois eu vou fazer uma análise da harmonia, baseado nos estudos de harmonia funcional. E por fim eu vou fazer a análise melódica, que é um estudo novo que eu acabei de lançar, que se chama Cadências Melódicas. Então aqui no vídeo vai ter um link também para você baixar o artigo Cadências Melódicas. Uma nova maneira de analisar a música e é muito, muito útil para quem quer compor, porque eu vou ensinar como é que eu fiz nessas músicas e como é que você pode fazer para você criar as suas melodias, a partir de bocas notas. Espero que vocês gostem muito do Aeroporto da Criação. Ah, para gostar de viola, em todos os vídeos que eu publiquei lá, tem detalhes sobre composição. Mesmo nas releituras, tem lá detalhes sobre qual foi a motivação, quais foram as técnicas que eu usei. Então eles ficam como um material auxiliar, que você pode também, se tiver dúvida, em qualquer vídeo, entrar lá e falar, João, não entendi isso daqui nessa música, eu vou estar à disposição. Então, muito obrigado. Desfrutem aí o Aeroporto da Criação. Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma música chamada Mineirinha Festa, composta em 2015. Esse é o Aeroporto da Criação. Se é a sua primeira vez aqui, é só você lembrar de depois que você vê esse vídeo, caso você não entenda muitas coisas. Você vai lá e busca o arquivo que eu fiz lá, falando sobre composição. Vamos analisar o roteiro de criação dela, depois a letra, depois a harmonia e depois a melodia, em detalhes bem precisos. Então, se você navegar em alguma coisa aqui, é só você ir lá, baixar o arquivo sobre melodia ou cadências melódicas e a gente vai, aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo, tá? São 10 vídeos, esse já é o nome. Então, vamos lá. Mineirinha Festa, gente, é o seguinte, ela foi composta em 2015. A motivação dela e o roteiro de criação, eu estava coordenando um espetáculo onde eu tinha vários convidados de vários estados brasileiros. E esse foi o número que eu compus para ser o encerramento da festa. Então, por todas essas regionalidades que passou, o espetáculo todo falava disso, né? Dessa troca de Minas com todos esses estados. E aí eu criei uma festa de mineiro, onde o mineiro era o tocador e ele animava a festa. Primeiro que eu já tinha vontade de fazer homenagem a músicas de domínio público aqui de Minas Gerais, que pouca gente conhece no resto do Brasil, dos batuques antigos. E os batuques, olha, tem registro de batuques no Brasil desde o século XVII. Eu não vou me entrar nessa seara agora, não. Batuque é uma dança. E essa dança era feita com viola e batuques de africanos mesmo. Da época do meu avô. Tanto é que eu inicio a música com uma puxada do batuque que eu aprendi com as pessoas falando sobre o meu avô. Infelizmente, o ritmo de viola chamado batuque e a dança do batuque, elas estão quase em extinção. Mas o motivo para a gente colocar essas peças aqui. Então eu peguei as peças populares e fiz uma nova história montando com ela, entendeu? E aí é assim que eu fiz a letra e toda a melodia e harmonia inspirada nesses trechos de peças de domínio público. Entendeu? A homenagem, mas também tem a criatividade. Era o mineirinho recebendo e eu fazendo uma coisa bem mineirinha mesmo. Trabalhar com a raiz, né? Com raiz no sentido do que seria anterior a nós aqui em Minas Gerais e trabalhar com o novo, fazendo uma peça nova. Então vamos lá analisar a letra? Então eu coloco aqui João Araújo com trechos de domínio público, porque eu também não vou falar que as músicas de domínio público são minhas. Eu abro então com a frase, ela é feita a capela. A primeira embigada é batuque que dá, eu também sou batuque, eu também quero dar. O batuque, o canto dele era improvisado. E embigada é característica do batuque que depois o pessoal descobriu que era característica do lundu. Pouca gente liga o lundu ao batuque, mas a verdade é que se você for analisar bem, você vai ver nas descrições dos historiadores antigos que são a mesma coisa, que é o lundu e que a característica é embigada. Assim como o semba da África também, que gerou o samba e etc. E aí no batuque ele fala, a primeira embigada é batuque que dá, é baiano que dá e tal, entendeu? Então ele vai improvisando esse batuque. Eu peguei o batuque pra ficar a palavra mais forte. Mas entre as pessoas que falavam sobre o meu avô, e meu avô era um violeiro do batuque, falaram que essa aqui é uma das frases que mais abria os trabalhos. Então eu abro os trabalhos aqui, com essa frase a capela, ou seja, sem ninguém me acompanhar, aí entra a orquestra e eu começo a cantar. São três estrofes que eu criei e cada refrão é uma peça que eu tô resgatando. Assim como a primeira era um toque de batuque, aí depois vem as outras homenagens. Então na minha primeira estrofe eu escrevo assim, Numa festa brasileira, rancheira tava animada, marcada pelos temperos faceiros deste Brasil. Já tocou gaúcho, paulista, carioca, nordestino toca, tocou Mato Grosso. Quer dizer, eu falei todo mundo que são meus convidados aqui. Então toca mineiro, esta é a sua palhoça. Linguiça e manjoca, angústia e caroço. Palhoça é aquele galpão onde o cara da fazenda guarda seus troços e tal, guarda suas ferramentas, às vezes algum animal menor que precisa de mais cuidado e não pode ficar no campo. Entendeu? Palhoça é aquele lugar mais íntimo, mais escondido. Linguiça e manjoca, é lógico, com a cachaça, é a nossa culinária mineira, com certeza. Assim como o pão de queijo, queijo e tal, eu escolhi linguiça e manjoca. Angústia e caroço é uma expressão nossa, que esse angústia tá com caroço quer dizer que tá com problema. Angústia e caroço é sem problema, é um negócio que tá tranquilo, pode tocar que essa sua palhoça. Aqui a gente tem que traduzir um pouquinho, porque tem um monte de gente de fora, de Minas aí, né? É bom a gente deixar bem claro isso daqui. Observação, qual é o colorido da minha poesia? Ele tá sempre repisando as rimas. Brasileira rancheira, animada marcada, tempero faceiro. Aqui não, aqui eu tinha que fazer uma lista das pessoas, eu não podia deixar nenhum estado de fora. Inclusive o carioca, não tinha uma pessoa carioca, mas a gente fez homenagem ao Noel Rosa, então o carioca entrou aqui também. Lógico, toca mineiro, aí todos os meus convidados mineiros estavam sendo homenageados. Mas aí nessa lista aqui já não tem rima por causa disso, que eu faço uma lista dos estados onde eu tinha convidados. Naquele espetáculo, essa música foi feita para a finalização de um espetáculo. Concertos pra viola urbana e orquestra, né? Que a gente fez com a Orquestra Jovens Gerais, regência do maestro Carlos Aleixo, arranjos do maestro Rodrigo Faleiros. A gente tem vários vídeos desse aí na internet, inclusive esse, que vocês vão ver lá. Aí é que agora, palhoça mandioca. Mandioca, por que eu escolhi linguiça e mandioca? A rima é fraca, tá gente? Tudo bem. Mas vamos considerar que é um português arcaico, então aqui eu deixei passar algumas rimas. Poderia modificar, mas eu gostei tanto da imagem da palhoça, eu não sei o que tem comida com linguiça e mandioca. Eu poderia arrumar aqui, por exemplo, uma expressão melhor relacionada a Minas Gerais. Linguiça e mandioca veio tão na cara, e assim, quando eu fiz eu deixei aí mesmo. Então, numa crítica, você vê que essa rima aqui é fraca, palhoça com mandioca, né? É uma rima fraca, uma rima quebrada, como se diz no Nordeste, né? Mas o caroço rimou com o Mato Grosso, não na escrita, mas no áudio. Grosso com caroço. Você vê que essas rimas estão pisadas, elas não estão apenas no final dos versos, mas elas estão espalhadas por toda a música. Quando eu cantei a primeira estrofe, eu entrei no primeiro refrão. O primeiro refrão é um calango mineiro. Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai. Em que a gente pediu às meninas da orquestra, às meninas e aos meninos da orquestra, que cantassem também. Não só tocassem, mas cantassem. Eles seriam o meu coral. E aí o calango, ele tem essa característica, ele faz o calango vem, calango vai, calango fica, calango sai. E ele tem essa resposta aqui, que é interessante, essa resposta eu faço, né? Calango tango no calango da lacraia, nunca vi moça bonita com uma onça na tucaia. Então aqui vocês estão descobrindo onde é que foi que eu estou buscando as rimas repisadas, que eu estou chamando, uma rima, logo na frase seguinte tem uma rima. Vem aqui do calango, assim como vão vir de outras que vocês vão ver. Quer dizer, eu me inspirei no que era domínio público para fazer a minha letra. Bom, então o Mineiro estava à vontade para cantar, então ele começou, para tocar e cantar, ele começou a tocar. Mineiro tocava a viola, a sola, aqui esse plural é assim mesmo, sola rimando com viola, dos pés fervia, mexia, rimando com fervia, mexia muito com as moças, casada na maioria, quer dizer, que as moças, a maioria delas eram casadas. Mineiro viu as mulher dando mole, pôs fogo no fole, resolveu brincar. Quer dizer, o Mineirinho sacou que as mulheres sendo casadas ou não estavam dando bola para ele, ele pôs fogo no fole significa o seguinte, gente, pôs fogo no fole é soltar-se totalmente, entendeu? É tipo assim, azar, vou botar fogo no fole e dê o que der, entendeu? Ele resolveu brincar. E aqui eu estou lembrando uma homenagem que eu faço aqui também, porque essa coisa do tocador aqui, ele se lembrou de uma música chamada Quadrilha, de um compositor chamado Chico Buarque de Holanda. As letras dele, as compositões dele são bacanas. Eu não tenho certeza se a autoria do Francis Haim, mas o arranjo da música apresentada, a quadrilha, é do Francis Haim. Então ele faz bastante coisas bacanas no piano, sabe? Então aquela coisa me inspirou. E aí como me inspirou, eu estou dando aqui a dica, né? Não tem nada não é porque ele fica lá na música dele. Não tem nada não, não tem nada não, não tem nada não. Só que lá, a quadrilha de Chico Buarque, era uma mistura de quadrilha de festa junina com quadrilha de bandido, entendeu? O chefe da quadrilha manda misturar os casais lá. Então é mais ou menos assim, imaginando o que o Chico fez, eu trouxe para cá, mas eu fiz uma homenagem a ele. Não tem nada não, disse um dia o poeta. Se é dia de festa, maldade não há. Então aqui, o mineirinho percebeu que as mulheres estavam dando bola para ele e resolveu fazer mais aquilo ainda. Como que ele fez? Com o próximo refrão, que é um refrão nosso aqui de Minas Gerais, também dos batuques também antigos. Que é uma brincadeira muito bacana, assim, que é o Larga seu marido, mulher, e vem dançar mais eu. Seu marido é ruim, eu mulher, e quem é bom sou eu. Quer dizer, aqui já não tem nem rima, né? Porque o mulher rima com mulher e dançar mais eu, bom sou eu. Não pode nem falar que isso é uma rima, é só uma repetição. Mas é uma coisa bem do nosso folclore aqui. Dos nossos batuques antigos, aí também vem para os calangos também, para várias coisas antigas nossas aqui. É da nossa história, que vem de anos e anos. Então essa parte de baixo aqui, gente, é um novo refrão, e esse refrão não é meu. Conhecidíssimo aqui em Minas Gerais. Bom, já que o mineirinho mexeu com as mulheres casadas, a gente vai para a próxima estrofe. E nessa estrofe eu dou uma mudada no canto, assim, porque aí a coisa deu uma tensão, né? A coisa pegou para o mineirinho. Não é que os homens casados não gostaram desse trote, mas sorte do mineirinho, o burburinho de azedar. Aqui também tem uma rima muito fraca, trote com sorte. Tá vendo? Tá ruim, podia ser melhor, eu poderia trocar alguma coisa aqui. Para o sentido da música tá legal. Para rima trabalhada, eu poderia melhorar esse sorte aqui, ou esse trote. Mas o trote é legal e o maçote também é. Burburinho de azedar, gente, tem uma pequena lembrança lá da cultura gaúcha. Tem uma pajada, uma poesia, como vocês quiserem, muito, muito famosa lá. E aí ele fala, escutei o burburinho de longe, porque eu gosto de fandango, como pinto na quirela, né? Então aqui o burburinho, aqui ele não é bem de Minas, não. Mas eu tinha gaúcho lá no meio, assim como tem algumas palavras aí, o formato que também lembra o nordeste, que é meio que homenageando as pessoas que estavam ali. Mesmo que elas não tenham percebido, mas a homenagem tá aí na letra, né? E aí seguindo. Mas um bom mineiro não teme careta, nem faca, escopeta ou cor no blasé. Aqui ele dá uma tirada nos homens casados, tava achando ruim, né? Azar de você, se cai flor na minha horta, as rainhas me sortam, se os reis me prender. Aí, esse rainha me sortam, as rainhas me prendem, ela faz parte do próximo refrão, que é esse refrãozinho aqui, ó. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, olelê, tá caindo fulô. A gente não tem certeza se é olelê ou lerê, tá? Talvez isso aqui venha de alguma linguagem africana, né? Se estiver errado, me desculpem. Mas esse, as rainhas me sortam, ele tá nessa música aqui também. Essa música aqui, esse refrão, é a música de domínio público que eu falei, que é usada também em terreiros, né? Eu acho que de umbanda, não sei se de candomblé também. E que eles usam esse tá caindo fulô e tal. Mas isso daqui, gente, ó, vem de muitos, de muitos, de muitos, de muito tempo atrás, sabe? Isso vem passando de boca em boca e cada um vai usando. Como eu, por exemplo, usei pra fazer uma música onde tem aqui uma brincadeira. O bicho pegou pro Mineirinho, aí ele virou e falou assim, ó, vocês são corno blaseiro, entendeu? Vocês estão com frescura e tal. Se vocês me prenderem, as rainhas me sortam. Tipo assim, ele tá bem com as mulheres, então ele não tá nem se importando se os homens tão achando ruim ou não, né? Mineirinho muito maluco esse, eu diria. Eu acho que ele arriscou muito a sorte dele. Mas enfim. É a coisa engraçada da música e a gente juntou todas essas coisas. Se os reis vem me prende, as rainhas me sortam. Tem isso daqui nessa música aqui de baixo. Então aqui eu peguei até uma frase pra trazer pro final da minha estrofe, que é uma estrofe criada. Bota realmente umas rosas pra cair do alto do palco. Vocês vão ver no vídeo que ninguém tava esperando a não ser eu e os amigos meus da produção, né? Ou seja, orquestra, convidados, ninguém imaginou que ia realmente cair fulô. Que é genuíno, quando os meninos e os meninos do orquestra olham pra cima e dizem o que que tá acontecendo. E eles não sabem se cantam, se tocam. Tanto que essa música não tinha jeito de cantar duas vezes. Era do jeito que saiu, saiu. E aí eu volto finalizando como eu disse que os batuques são improvisados. Derradeira é uma palavra aqui em Minas Gerais que significa última, né? Última é derradeira. Se a derradeira é imbligada, é batuque que dá. Eu também sou batuque, eu também quero dar. Quero dar batucada, tá gente? Eu também quero batucar. Hoje eu vou batucar. Lembrando que são coisas de improviso. E aí eu trouxe essa última frase e termina-se a música. Bom, gente, a análise harmônica dessa música, a princípio, a gente pode dizer que ela é muito simples. Porque essa música, basicamente, ela vai usar dois acordes só. Ah, João, mas você vai fazer a análise harmônica em uma música que tem dois acordes só? Vou. Sabe por quê, cara? Porque tem uns segredos aqui que a gente descobriu. Com análise melódica que eles vêm influenciar na harmônica. Isso é um negócio bem legal. Agora, essa questão de dois acordes só, eu fiz um vídeo, tá aí no canal também, o pagode à luz da teoria musical, que várias músicas usam só dois acordes, músicas regionais e folclóricas. Então, assim, o ciriri lá no Mato Grosso, algumas pajadas e desafios no Rio Grande do Sul, o nosso calango, o nosso batuque mineiro, o toque do pagode é baseado em dois acordes, vários ritmos nordestinos, desafios nordestinos. Então, isso daqui é uma coisa que eu sabia que ia agradar os meus convidados e porque vem dos estados deles também. A ciranda também do Rio de Janeiro, do interior do Rio, também usa muita coisa pelo interior do Brasil, usa só dois acordes. Tom mi maior, harmonia base. Mi, si com sétima voltando a mi. Por que o mi? Porque a viola remete ao pagode e eu tinha convidado os violeiros, vários deles. Então, eu trouxe aqui. Se vocês observarem bem, pouca gente observou, no início dessa música, a orquestra entra, depois que eu faço essa capela aqui, a primeira embigada, batuque dá, eu também sou batuque, também quero dar. A orquestra sai fazendo um solo que, na verdade, é uma célula de pagode. Pagode de viola, do Tchon Carreiro. Isso, é a orquestra homenageando o pagode. Mas é do pagode, mas é também do batuque. E é também desses outros ritmos, entendeu? Então, é assim, a viola, como o Tchon Carreiro é mineiro, a viola em Minas, abraçando todas essas culturas. E aí, a harmonia tinha que ser essas duas aqui. Mas aí, eu coloquei uns asteriscos aqui, gente. As pessoas acham que fica só assim, mas por causa da influência da melodia nessa harmonia, e a gente vai ver na análise harmônica agora em seguida, algumas notas do canto, elas chegam trazendo acordes diferentes. Me parece ser a mesma coisa que acontece no jazz, lá dos Estados Unidos, entendeu? Dos negros que vieram lá com o blues e depois virou jazz, entendeu? Quer dizer, o canto deles já vem com isso. Agora, gente, de onde veio o blues? Da África. De onde veio o batuque? Veio da África. Então, esses caras, eles não tinham essa coisa temperada europeia. Eles tinham outras criações, e aí você vê que as notas que eles usam fazem sentido, ficam bacanas, mas quando você coloca a harmonização, você percebe que tem umas notas que estão dando uns intervalos muito bacanas. Então, por exemplo, não é toda hora, né? Essa aqui é a parte que eu criei, mas eu criei baseada no que eu já tinha ouvido, no que já era conhecido. Então, aqui aparece um mi com sexta. Tem uma nota exatamente nesse ponto aqui que está trazendo uma sexta para esse acorde de mi. Vamos direto aqui no primeiro refrão, ó. Ele já começa com uma nota que é uma sexta, ok? A sexta do acorde de mi é um dó sustenido. Então, olha, esse calango é um dó sustenido. Já vai fazendo essa caracterização. Quando ele vai, calango vem, calango vai, calango fica. Essa nota aqui é uma décima terceira. Décima terceira ou sexta, né? Vamos dizer assim, de um si com sétima. Essa nota daqui vai entrar aqui como décima terceira, entendeu? Vai caracterizar esse si com sétima. Então, por exemplo, aqui eu até nem tenho certeza. Algum naipe da orquestra deve ter explorado essa primeira nota aqui para poder fazer um acorde bem legal. Mas essa nota está no canto e está fazendo essa característica. Então, você está vendo que, embora seja um acorde maior, um acorde de si com sétima, dominante preparação, às vezes tem algumas alterações. Então, aqui, ó. O outro batuque também está usando uma nota aqui que está dando uma décima terceira e vem dançar mais eu. Ele também está indo muito nessa onda. Aí a gente não sabe, porque eu não sei há quantos séculos essas músicas existem. Não sabe se uma influencia ou a outra. Essa de cima é mais do calango, a de baixo é mais do batuque. Eu sei que essa nota volta aqui que dá essa característica de décima terceira no si com sétima. A gente deixa eu até fazer aqui, ó. Décima terceira ou sexta. Essa nota daqui, ó. O si com sétima, a quinta dele é si refá. É fá sustenido. Então, essa nota aqui é um sol sustenido que está inserindo no acorde de si com sétima. Por isso que eu estou chamando ela de décima terceira, se ela estiver em uma oitava acima da sua base. Se ela estiver na mesma base, ela é uma sexta. De qualquer forma, é uma característica bem diferente daquele basicão que a gente está acostumado, que a gente faz só dois acordes, né? É uma dissonância a mais de grande beleza que a melodia está trazendo aqui para essa harmonia. Aí, de novo, você pode ver aqui, ó. Está caindo o fulô, si com sétima. Está caindo o fulô, cai no mi. Lá do céu, cá na terra. Olerê. A gente tem uma nona de si com sétima. Ou seja, tem um dó sustenido aqui. Olerê, está caindo o fulô. Que as pessoas, normalmente, não estudam muito a música folclórica, como, por exemplo, o jazz meio que estudou, meio que desenvolveu. Entendeu? Porque isso já vinha de algum outro lugar, que eu acho que seja a África, que seja desse campo popular da África, que vem trazendo essas harmonias. Então, você está vendo assim, ah, música folclórica, você mete dois acordes lá e tal. Nem sempre. Às vezes, você vem com alguns acordes interessantes. Na análise melódica, eu uso o meu estudo cadências melódicas. Então, só repetindo, se você não conhece, tem um linkzinho na descrição desse vídeo. Está lá, artigo acadêmico, cadências melódicas. E no link, o link é para um outro vídeo, onde eu explico as cadências melódicas. Basicamente, eu descrevo a melodia aqui em função de tensão e resolução. Então, como você está vendo na tela, eu vou descrevendo as linhas. Tem a partitura embaixo, mas tanto para quem conhece e para quem não conhece partitura, eu faço uma descrição aqui em cima dessas linhas, subindo para tensão, descendo para repouso. Análises que eu levo para a harmonização e para o entendimento geral da peça também. Eu vou começar aqui, gente, com a parte que eu falei que é uma célula de pagode de viola, homenageada pela orquestra. Então, eu coloquei um violino aqui para tocar a célula, só para a gente ver essas subidas e descidas aqui da tensão. O principal é identificar essas linhas, está vendo? E esses desenhos eu faço em coerência com as notas. Então, a gente começa aqui com a nota Mi, né, em que a orquestra puxa, a harmonia dela seria um si com sétimo aqui. Seriam três notas curtas. Em vermelho são notas curtas, tá, gente? Em verde, as notas um pouco mais longas. Porque as mais curtas estão sempre em um caminho que vai repousar nas mais longas, na maior parte das vezes. É isso que nos interessa para a gente analisar a tensão e resolução. Então, essas linhas azuis é que estão demonstrando isso aqui, tá vendo? Essa linha melódica, ela está descendo para cá, para uma nota Ré sustenido, ou Mi bemol, já que ela vinha do Mi, é um Mi bemol. Faz parte do acorde de Si. Ou seja, esse momento aqui é o momento em que a linha melódica está repousando, mas ela está repousando numa nota que é do acorde dominante Si com sétima. Tá vendo que ele está aqui, ó? Então, ele faz esse repouso, ele vai até a tensão e vai repousar aqui também, tá vendo? Nesse caso, ele não está repousando no primeiro tempo. Normalmente repousa-se no primeiro tempo para troca de acorde. Essa música tem uma característica de ela ter uma troca de acorde aqui no meio e uma outra troca no primeiro tempo. Normalmente, esse primeiro tempo é dominante, tenso, para depois, no meio do compasso, ele resolve num acorde de resolução. Então, ele vem fazendo isso, ele sobe e desce. A partir daqui, ele sobe, resolve nessa nota. Essa nota é um Mi, tá vendo? Ele abaixa, sobe, 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 sobe e vai repousar aqui de novo, novamente na nota Mi. A música só tem dois acordes, então as notas vão ficar repetindo, mas você vê que faz a tensão e resolução, e sempre no final dessa linha tem a resolução. Essas notas aqui de resolução é que vão dar aquelas diferenças de acordes que eu te falei, que acontecem de vez em quando. Por que eu sei que ali tem um acorde que tem essa diferença? Porque é um acorde de resolução. A nota é uma nota de resolução da linha melódica, tá vendo? Agora ela vai subir de novo, ela está sempre subindo até aqui, e aí ela vai repousar aqui numa nota Sol sustenido, que é a quinta nota do acorde de Mi maior. Então essa nota, ela sempre tem uma relação com o acorde de resolução. Só lembrando, ele começou no Mi aqui na cruz, então ele começou na nota R sustenido, Mi bemol, do acorde Si. Ela é uma terça e foi terminar numa nota que é uma terça do acorde de Mi. Então ele está aqui, vamos dizer assim, de solando na terça da escala, tá? No próximo trecho, ele vai agora começar a fazer a primeira estrofe. Só pra gente observar, como é que é feita essa linha? Ele dá um pequeno trampolim nessa nota curta e vai lá em cima. Isso aqui significa caminho de tensão. E depois ele vai resolvendo. Sobe pra depois resolver. Então essa resolução aqui, ó, É bem clara quando você vê que ele começou numa nota e ele terminou na mesma nota. Essa nota aqui é um Si, tá fora aqui do quadro. Deixa eu enquadrar aqui, ó. A nota é Si, ele enquadra no Si. Depois ele sobe, novamente ele vai terminar na mesma nota Si, né? Lembrando que a nota Si é uma nota comum aos dois acordes. Ela é a quinta do acorde de Mi e ela é a primeira do acorde de Si com sétimo. Dá um impulso na nota curta e vai pra nota longa. Aqui, gente, é a mesma nota, só que ela é longa, duas curtas. Tã, pá, 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 pá. Entendeu? Essa nota curta tá trazendo a resolução na longa. Resolução de linha melódica, tá? Porque aqui a gente já viu que ele, aqui ele tá no Si com sétima, vai repousar aqui nessa nota do Mi. Depois ele vai pra, a linha vai até um Si com sétima, repousar no Mi. Mas se a gente não tivesse dentro dessa temática de só dois acordes, o que poderia ser feito aqui, gente? Por exemplo, só pra abrir o exemplo pra qualquer tipo de música. Essas duas notas aqui, como elas resolvem aqui nessa outra, você poderia colocar um acorde aqui, o outro acorde aqui, o outro acorde aqui, o outro acorde aqui. Tá entendendo? Nesses momentos onde a linha melódica resolveu, ou seja, ela veio correndo e deu uma paradinha, uma respirada, cabem acordes. Você pode colocar isso aqui, vários acordes, numa harmonia mais complexa. Nesse caso aqui, a harmonia se mantém em dois acordes a música inteira. Mas poderia ser feito. E como a gente sabe isso? Fazendo essa análise melódica, a gente descobre essas coisas todas. Por enquanto, a gente só tá vendo uma linha subindo e descendo. Faz um trampolim pra subir e desce. Olha que interessante. Ela desceu, mas ela resolveu nessa nota se, depois que ela foi pra baixo, subiu. Então, ela não resolveu na descendente. Nesse caso aqui, ela resolve na ascendente. Ela faz de trampolim essas mesmas notas aqui pra ir lá em cima, tensão, pra resolver. Faz um trampolim, vai na tensão, pra resolver, finalmente, na nota mi, primeiro grau do acorde de mi. Nesse caso aqui, tá, gente? Ó, nessa nota aqui. Essas são as linhas melódicas. Pra gente saber qual o acorde, pra gente saber a movimentação e pra que você, se você quiser fazer uma linha melódica, você tem esses exemplos aqui. Isso aqui é uma maneira que você pode fazer, inclusive, sem variar muito as notas. Na mesma nota, você pode fazer tensão e repouso, né? Pelo menos a movimentação, fazendo essa nota mais longa e mais curta. Normalmente, você sobe pra tensão e desce pro repouso da linha melódica. No repouso da linha melódica, você pode coincidir com troca de acordes. Então, eu apliquei das linhas folclóricas o mesmo desenho pra fazer essa criação aqui, tá bom? Nessa próxima etapa da música, gente, aí é o calango, é o refrão do calango. Calango vem, calango vai. Olha bem como é que são os desenhos dele aqui. Vamos escutar pra gente perceber? A gente viu aqui, calango vem, calango vai, calango fica, calango sai, quer dizer, ele é uma descendência daqui até aqui. Mas você vê que são notas curtas que terminam numa nota longa. Nessa nota longa, o que acontece? A troca de acorde. Só que esse calango aqui, a primeira nota da palavra calango, é um dó sustenido. Esse dó sustenido vai dar uma sexta do acorde de mi maior. Por isso que eu tô indicando aqui um mi com sexta, tá vendo? E isso vem diretamente da melodia. E é uma melodia muito cantada boca a boca no folclore mineiro. Veio aqui uma harmonia bem interessante, que é um mi com sexta, que vai terminar numa nota si, descansando no si com sétima. Beleza. Aí a próxima descansa no sol sustenido, terceira do acorde de mi maior. Tranquilo. Nota sol sustenido do acorde de mi maior. Depois, calango fica, aqui no fica, ele tá no sol sustenido. Esse sol sustenido, ele tá dando uma décima terceira ou sexta do si com sétima, nesse caso aqui. Pela própria temática que vem da troca dos acordes, a gente sabe que aqui é tensão. Então, não é um sol sustenido do acorde de mi maior. É um sol sustenido fazendo uma décima terceira no si com sétima. E essa parte daqui, você vê que é o mesmo desenho, só que em vez de colocar notas longas, ele tá usando só notas curtas. Tá dando no calango da lacraia, nunca vi uma sá bonita como a onça natucaia. Então, você vê que é o mesmo desenho, inclusive ele começa com a mesma nota, dó sustenido, e vai resolver. Aqui, a linha melódica vai resolver na nota de sol sustenido. E aqui também é a mesma coisa, começa num dó sustenido, sobe e desce, sobe e desce, e resolve no sol sustenido. Tem uma nota lá, aqui, ó, fazendo uma quarta com o acorde de mi maior. Também é um... não deixa de ser uma tensão, assim, uma certa tensão bem interessante, que aparece na linha melódica pra uma harmonia simples. Mas não, tem harmonias um pouco mais elaboradas e elas estão vendo bem de cara com a própria melodia. A gente tem agora o outro refrão do canto popular, né, o Larga seu marido mulher, que é muito engraçado, né? E olha bem, olha bem como é que são as linhas dele. Vamos escutar? Olha bem que interessante, olha. Ele vem na descendente. Larga seu marido. Olha bem como é que é feito isso daqui, gente. A gente tá analisando sempre a tensão e resolução como um ascendente descendendo pra resolução. Esse caso aqui vem trazer pra gente, do folclore mineiro, dos batucos antigos mineiros, vem trazer uma flexão pra baixo resolvendo na ascendente. Olha que interessante, não é muito comum não, mas dá uma diferença bacana. Você vê que esse refrão, ele tem uma maneira de cantar, uma textura bem interessante. Ah, João, como é que você sabe que ele tá fazendo essa tensão e resolução? Ó, esse caminho da linha melódica, ele parte daqui e volta pra mesma nota. Isso daqui, cara, é típico de tensão e resolução. Quer dizer, você saiu de um ponto, você vai até um ápice e volta. Normalmente esse ápice é pra cima, essa tá mostrando que ele é pra baixo. Entendeu? Então a nota Si tá aqui e termina na nota Si, tá? Essa primeira nota Si é mais ou menos o seguinte. Tá vendo esse pedal que ele tá dando aqui, esse trampolim? É como se esse trampolim existisse antes aqui, imaginariamente. Que aqui você vê que ele dá um trampolim pra subir, então isso aqui é a tensão. Certo? E a resolução dele vai pra cima de novo, no final. Ela não termina aqui, sobe pra terminar. Ela teria uma resolução aqui, ó, nessa nota, mas essa linha, ela dá uma nota a mais, trazendo essa resolução na ascendente. Tem vários estudos aqui, né, que chamam as cadências de cadências plagrais, de cadências quebradas e etc. Esse aqui é um caso desse, entendeu? A cadência aqui não é normalzinha, bacaninha, terminou com uma sétima maior, sabe, terminando na outra nota. Em termos de análise da linha melódica, essa movimentação aqui é bem clara. E aí, com relação à análise de tensão-resolução pra você definir o acorde, é que você tem que fazer isso bem claro. Vendo que ela termina nessa nota Si, que essa nota Si está no Mi. Também, pela dinâmica aqui dos acordes trocando, também dá pra gente entender isso daqui. Aí, então, aqui tá só o trampolim, daqui pra subir e pra descer. Terminaria aqui nessa nota, mas essa característica é de terminar numa nota voltando pra cima, sol sustenido. Entendeu? Então, larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu. Essa nota é essa nota aqui, ó, sol sustenido, que é a quinta do acorde de Mi. Seu marido é ruim, ou mulher. Então, ele vai de novo partir da nota Si, que está no acorde de Si com sétima. Volta na nota Si, que seria o repouso dela, no acorde de Mi, quinta do acorde de Mi. Quem é, bom sou eu, pra finalizar, repousar, finalmente, na nota Mi. Esse repouso aqui é bem característico, sabe por quê? Porque Mi é a primeira nota da escala do acorde de Mi. Então, quando você chega no Mi, normalmente você tá finalizando uma história. Esse é o repouso que não dá nenhuma dúvida. Porque você pode repousar no terceiro grau, pode repousar no quinto, entendeu? Mas quando ela termina na nota Mi, meu amigo, pode saber, é finalização mesmo de repouso. É repouso. E realmente, aqui, acabou de contar a história, né? Vamos seguir mais um pouquinho pra frente. Esse último quadro que eu preparei, gente, só lembrando que o refrão são coisas, são melodias já conhecidas, e na criação dessa parte, que é original dessa música, a gente faz essa pequena variação, que eu nem coloquei a linha azul aqui, porque o desenho é muito claro. Vamos escutar a primeira parte da última estrofe. Ele começa lá em cima, lá na nota Mi. João, mas aqui então ele não tá no repouso? Não tá, cara. É aquilo que eu te falei. Aqui, antes dessa nota, é como se você estivesse vendo esse trampolim aqui. Se tivesse esse impulso. Esse impulso é um impulso que vai pra tensão. Tá, 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 que vai resolver aqui. Então, é como se ele tivesse subentendido aqui. Isso aqui é um momento de tensão da linha que vai terminar aqui, na verdade. Aqui é só o trampolim. A próxima nota vermelha é só um trampolim. Então, aqui é o que ele faz. Ele faz uma jogada aqui de nota longa e nota curta. Nota longa, nota curta, nota longa, 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 longa. Terminou aqui. Então, é por isso que eu tô indicando que aqui, nessa nota Mi, na verdade, ele tá com si com sétima. E essa nota Mi é quarta ou décima primeira. Ou seja, esse momento aqui é um momento de tensão que vai resolver aqui no dó sustenido. E aí você traz o Mi com sexta. Ah, João, mas aí você tá sacando. Cara, não tô sacando, bicho. A tensão e resolução dessa linha é bem clara. E como eu te disse, essa dinâmica de troca de apenas dois acordes, ela não te deixa dúvida. Não faz sentido nenhum você continuar aqui num acorde de Mi. Até porque você ia ter um Mi bemol, você ia ter um dó sustenido. Entendeu? Então, assim, todas as notas da escala estão na escala do si com sétima. Isso também é um outro indicativo. E esse momento aqui era o momento do si com sétima na dinâmica da troca. Então, é por isso que você chega. Que o máximo que pode acontecer aqui, é esse dó sustenido já participar, aqui já no momento de troca do acorde, ele entrar como uma dissonância no acorde de Mi. Mas é uma sexta, não chega a ser uma dissonância grave. É só um brilho a mais, né? E que tá acontecendo aqui no nosso batuque e nas nossas músicas folclóricas mineiras. O restante dessa música já vai igual no início teve. Eu copiei o batuque inicial pra dentro da própria música, então não tem mais variações. Tensão, resolve aqui, faz um pedal. Tensão, resolve aqui, faz um pedal. Olha bem, o pedal ele nem sobe, ele mantém um pouco mais. Dá uma nota longa, mas ele sobe, resolve. Até que ele vai resolver, nesse caso aqui, ele resolve pra cima. A resolução na nota si, que faz parte do acorde de Mi. Todas essas notas do momento de troca que já está identificado na música, você vai perceber que é no primeiro ou no terceiro tempo dessa música. No caso, eu coloquei aqui que o acorde é no meio do compasso, mas na verdade é o terceiro tempo, tá? Essa música é quaternária. Então, todas essas notas vão coincidir com os respectivos acordes. Então, essas aqui são as análises de tensão e resolução da linha melódica e a sua interferência na harmonia. Por isso, da análise dessa melodia, que eu sei que essas harmonias aqui são um pouco mais complexas. Eu espero que vocês tenham gostado e que nos sigam aí nas próximas músicas. Serão dez músicas e a gente vai fazer a análise dessa forma pelo aeroporto da criação. Tem o PDF lá pra você pegar e estudar, deve ter umas dez páginas, onde eu falo de tudo com relação à composição. Eu falo do que a gente analisa aqui, que é roteiro, letra, harmonia e melodia, mas lá no PDF eu falo de gravação de estudo, tem dicas, falo de mercado da música, falo de como registrar sua música, falo um monte de coisas lá. Falo não, né, gente? Tá escrito, é só você ler lá. E sobre o Cadências Melódica, é um estudo diferente, na verdade ele é muito simples, mas você tem que ter um pouco de atenção. Tem o vídeo específico dele e tem também um artigo acadêmico que eu fiz com a ajuda de uns amigos aí, mestres e doutores. Isso aqui não veio da minha cabeça não, galera. Isso aqui é estudo, tá bom? E se você se aprofundar nele, você vai ver que você vai construir melodias, você vai fazer melhores harmonias, você vai estar muito mais seguro com relação às suas músicas. Ok? Qualquer dúvida, gente, deixa o comentário aqui no vídeo, se gostou, se não gostou, se não entendeu, enfim, tudo o que você quiser. Eu estou à disposição, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo do Aeroporto da Criação.